Oi gente, a gente tá indo lá no shopping, eu passei, eu e a Erika, é porque o celular tá preso aqui. Vem cá, Erika. Aparece, aparece, aparece. Smart. Smartphone, gente, é o nome da loja onde eu comprei esse aparelhinho. Eu tô apaixonada. No meu vídeo que eu botei ontem no YouTube, tem mostrando bem... Gente, dá uma olhadinha lá no meu vídeo no YouTube, que tem mostrando bem direitinho. Olha também no snap da Erika, que ela acabou de mostrar. É muito massa. Gente, olha ali que a gente tá de novo. Eu de novo, né? Eu vim comprar pra gente da minha mãe. E eu vim aqui. Gente, super indica. Muita coisa bacana. Gente, eu escolho o azul escuro ou o azul claro. Me diz aí, pelo amor de Deus, o um ou o dois. Vou pegar a minha bateria. De quatro cartas. Top, top, top. Tá eu e a Erika. Erika, ó. Gente, aquele... Aquele suportinho que eu falei da outra vez, ó, é esse. Ele serve pra gravar. Ó, pra quem trabalha gravando com o celular, Esse aparelho é tudo. Ele vira, fica de todo jeito. Muito massa. Gente, estamos indo pra casa. E eu vou mostrar pra vocês a minha bateria nova. Minha bateria externa. Olha aqui. Ó, ela dá pra quatro cargas. E ainda carrega o celular e o iPad. Olha que maravilha. Bom dia. Olha quem tá ali. Olha ela. Gente, a gente vai fotografar. Acredita? Não tem feriado. Trabalhar. Gente, cheguei. Aqui é muito lindo. Olha ali, a gente tá na foto. Show. Olha aí, domingo, e a gente trabalhando. A gata ali tá ajeitando. Tamo nas fotos. E aí, domingo, 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 Olha ela, é vídeo perua, gente aqui é linda demais, acabamos gente, agora a gente vai almoçar, a gente tirou as fotos pra La Bella Church, sigam lá meninas, isso, sigam lá viu.